Fala galera do canal Rulinho Play Games, tudo tranquilo? Manos, e quem é que fala com vocês é o Rulinhoz e Manos, estamos aqui pra testar o Olsen Lords of Mayhem Eu acho, eu não sei se é assim que pronuncio o nome, mas eu acordei hoje com o Geral falando desse joguinho aqui E é um estilo de jogo que eu gosto pra caramba, que é a câmera de cima, né? Diablão na vida, Diablão 3 E a gente vai criar nosso personagem aqui, a gente vai ter as primeiras impressões Eu já gostei do gráfico do game, cara, eu achei um bagulho meio da hora mesmo, ó, ficou estiloso, hein, estiloso Ele tá saindo a 75 reais na Steam, vamos selecionar o gênero aqui, eu vou de Mail, vamos mudar a aparência Eu tenho que dar um Next aqui, Appearance, vamos ver quais são as aparências que tem pra gente poder dar uma brincada Já gostei desse aqui, hein, esse aqui tá, esse aqui tá estilão, tá, tá bolado Dá pra gente mudar, olha, primeiro jogo desse estilo que eu vejo que tem como mudar a íris do boneco, véi Mas eu acho que a íris não é um negócio que é tão necessário, vamos ver os Black que tem pra gente poder Oh, rapaz, vai ficar tipo aqueles Cavaleirão Antigo, loucura Tupetão, né, estilo do pai, tem como pôr uma barbinha, será? Mano, estale, hein, véi, estale Será que a gente vai tacar um moicaninho, samurai, será, velho? Eu fico sempre confuso na hora, eu acho que eu vou tocar um tupetinho assim, né, pra pelo menos lembrar do pai um pouquinho Cabelo preto não, cabelo meu é castanho escuro Tem como mesclar cores, mas aí dá pra deixar carecão também, né, carecão estilo Wolfenstein Mas, caralho, o careca ficou da hora, véi Os cabelinhos ficaram todos estilosos, mas eu vou usar elmo, né, então meio que não vai fazer tanta diferença E a barbona, vamos ver se a gente... Ih, já era, tá ligado? Cara, eu acho que assim ficou mais louco, hein, mano Vou tirar o óculos aqui, ó, pra ficar parecido com o boneco Vamos fazer aqui o cabelinho Pá, a barbinha Nossa, minha barba, se ela for cheia desse jeito Putz, grila e crã Meu amigo, Charlie Brown Loucura pura, já escolhemos Aparência Agora, choose your starting gear Eu quero ser melee, eu quero ser ranged, eu quero ser magic Melee, magic, magic e o ranged Eu quero ser melee Vou de melee, eu sempre começo com... Nossa, o arqueiro parece que é mais legal ainda, véi Mano, ele é tipo cavaleiro mago, mano Loucunda Mas acho que eu quero ser melee, hein A galera que eu vi jogando, os caras já fizeram... Eu já vi gente jogando de mago e já vi gente jogando de melee Mas eu assisti muito pouco Eu acho que eu vou querer jogar de melee, véi E agora? Mago, melee A gente vai poder criar outros personagens futuramente, né Mas eu vou criar o estilão guerreirão mesmo Que a gente sempre cria nos jogos E já vamos colocar o nome aqui, Hooligans Espero que ninguém tenha utilizado o nome, né Porque eu não tô conseguindo escrever Aí Hooligans Let's go! Oh yeah! Vamos dar um play Eu já dei uma pré-configurada nos settings A galera fala que esse jogo é pesado Não sei, eu tô testando agora Qualquer coisa, a gente vai ter que diminuir um pouco a configuração dele Beleza? Welcome to Wolse and Lords of Mayhem Here are some useful links Ele já deixou uns links aqui pra gente poder utilizar A área de trabalho é bem bonita, né, véi Eu tava vendo umas lutas contra a boss, véi Tinha um boss lá que era sinistro demais Do bagulho louco Hold space to skip cutscene Mas a gente quer ver cutscene? Queremos Por favor, mostra pra nós O que que tá acontecendo nesse universo? Se você não pode me derrotar Como você planeja derrotar o sobrenatural Que alimentam o sofrimento de não sei quem Ó Você não sente dor? Eu sinto isso certo Assim como eu sinto a sua Assim como eu sinto a sua Dor É um É um professor Ah, não sei Merciful É tipo o cara que tem dó Que tem Cara, a arte é bonita, hein Procurando Uma nova família Apenas Acho que alivia isso Olha pra você agora A dor fez você Forte Orgulhoso Soldados Da república Purifiers Sei lá Puros As crianças De Hemlock Minhas crianças Com todo respeito O que nós estamos fazendo aqui? O Brotherhood Atacou 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 A equipe E a equipe Sofreu um ataque Muito rápido Por que eles escolheram Perguntaram pra gente ficar De boa Arrangements? Grande Inquisitor Atiz Atiz É um Os vocabulários Que eu não sei Eu sei o básico Operação Operação Downbane Começa agora Isso eu entendi Preparando minha legião E a gente já vai Enregaçar Vamos ver aqui Como é que começa o jogo Entendemos nada Tava sofrendo um ataque ali A dor Treinou nós E é isso que aconteceu No começo do jogo Cara, olha essa água Já tô com medo Do meu PC Não aguentar o gráfico Ó Wolcen Eu não sei como é que pronuncia Wolcen Wolcen Studio Operação Downbane Costa de Rex Flyer Wild Território Território dos Flyers Nossa Os malucos Olha esse gráfico Tio Que loucura Cara, eu adoro Jogo assim Meu Deus Não consigo Segurar Minha empolgação É 300 Contra 300 Fala 300 Agora eu lembro disso Toda vez E esse soldadão Na frente ali Loucura Chegou uns arqueirinhos ali Meio sorrateiro Vai meter bala Só falta os caras Pegar o escudão Botar esse na cabeça Assim, né Tipo 300 mesmo Não é possível Que ninguém olha pra cima Os caras tão passando Num vale E ninguém olha pra cima Ver os caras chegar Olha lá Shields up Aí, ó Fiei Esparta Nessa porra Permissão pra lidar Com os Flyers Ela pediu permissão Pra poder lidar Com os arqueiros lá E o cara falou Que tinha que chegar Em algum lugar rápido Mas se tivesse sido Meio derrotado Não ia ter como, né Left click to walk around And right click to Leather climb Não sei o que Ó, eu já comecei com Ó, eu já tenho Ih, acabou a mana Acabou a mana com 2 segundos Meu Deus do céu Tamo aqui O gráfico é lindo, hein Já tem um trutão aqui Comigo Maravilhoso Eu quero essas linhas Clean Uma cada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ela quer que a gente Libere lá em cima Agora vai ensinar A gente aqui Left click Enemies attack Melee weapon Dash attacks O espaço da dash attacks Aqui dá a espada de raio E aqui dá o ataque normal Show A gente consegue Repúblico está tentando Nos atrapalhar Cara, os caras já Explode Na primeira Que você dá na cabeça Eu não tenho dash attacks Tipo, não são attacks É Tá meio zoado Meio O bom é que eu não tomo dano Dos caras agora no começo Tô sossegado Dá um dash Para poder dar um Não tem Opa Dibri No final Charges GG O gráfico é bonito, hein Caprichado Bem feito Formoso Ixi Maria Já Vem de novo Eu não gostei da armadura Essa armadura dele aqui Eu achei que poderia ser Mais bonita, né Um bagulho meio Castelo Tô fazendo Tem duas torres no ombro Eu peguei você Eu peguei você Eu peguei o que você precisa Brand new Chris Brown T-Pain Vambora Vambora galera Vamos descer a porrada Na galerita Os caras tão tretando aqui Tá sossegado De boa É só chegar Ataque básico Quero pegar uns poder, mano Acho que eu devia ter vindo de Hunter Hit and kill Toma ele Caralho Aqui já tem uns espírito Da hora Vamos mover como um E fazer o que nós fazemos de melhor Cara, o ataque dele com mana É fudido Já tem uns espíritos Dos derrotados aqui Tem que lutar Até o Fenomenon Um demônio Nós não podemos lidá-lo Nós precisamos voltar A gente não consegue lidar com isso E nós precisamos voltar A gente consegue, filho Confia Putz, o maluco já deu um bagulho ali Nossa, eu tenho uma ombrada aqui Loucura Que eu não sei nem como eu ativei Vamos, tamo indo Mano, que mapa bonito Da porra E eu não tô sentindo lag não Eu tô sentindo aqui Otimizadão Eu espero que no vídeo esteja saindo do mesmo jeito que eu tô assistindo O que está acontecendo aqui? Mas que inferno está acontecendo aqui? Ele é um de nós Um scout Ei, soldado, você está bem? Cadê o resto do seu squad, soldado? O cara vai virar um capeta, hein? Quem está alone? Ele está no meio de um triângulo do capiroto aqui, velho Quem assistiu o Edward Elric sabe que é a lei da troca equivalente O cara vai sacrificar e vai virar um capiroto Não abandona ele aqui não Sabia, né? Caralho, que grito da hora, mano Do céu Eu tô empolgado Ele ficou falando alone, alone, alone E eu não estou alone E virou Ah, virou, né? Val Agora a gente continua matando os malucos aqui Vamos continuar de boa Ó, já deu o dash Dá uns roteitinho Tem que usar umas habilidades A mana, por enquanto, não tem uma habilidade pra nada, né? Isso aqui é meio que fosse um tutorial Mas já é um bagulho que dá pra ver É agora ou nunca Ele falou Vem até mim e nós renasceremos Ele não deu pra ler o resto Reborn Essa palavra é muito forte, né? Caralho, mas ele já viu Olha, eu não peço Eu mando Caralho, tá parecendo a minha mãe, velho Loucura Não sai Não tem coisa pra pular Olha esse boss de tutorial, cara O escudão já tá como assim, ó Dançando um sertanejo Fica em paz Cedo Você não vai existir mais Você não deve existir mais Poder Nossa, velho Agora eu virei o cavaleiro de ouro aqui O senseia Como você pode Queime Poder de luz Já virei paladino Mano, virei paladino o bagulho What The Puta Skill do mouse Eu não consigo andar Eu vou só bater nele, velho Não tô tomando pancada Virei tipo o Megazord Power Ranger, né? Eu só tenho duas habilidades O clique e o coisa Aí, ó Vou tentar pular nele ali Olha, ele pula mesmo, velho Fudeu Ah, tinha terminado a minha transformação Transforme essa forma decadente em Moon Apenas um humano, apesar de tudo Desapontante Desapontante? Desapontado Desapontante Vamos lá, vamos lá Era um demonhão, velho Wolcen Wolcen Não sei como é que fala Lords of Mayhem Mano Caralho Que loucura de quest inicial, galera Não é possível Que eu comprei esse joguinho Já tô viciado Já tô viciado Capítulo 1 Crianças of Hanlock Tem que apertar alguma coisa? Mas eu não quero pular a cutscene Eu quero ver com vocês Estamos naufragados ali Meio boiano Talvez meio morto Talvez meio vivo Parece que a gente tá subindo Umas pedras Nadando pra cima, né? De peito Aí tem uns capirotos ali Comendo a carne E eu tô ali do lado Eu sou o próximo Mordendo minha perna Sem vergonha Vai pra lá Não Meio quase morto ainda Quite dead Quite dead yet E agora a gente começa, né? A gente tava lá Super overpower É igual aquele joguinho de celular Vocês já jogaram esses jogos aqui Estilo celular Quando você começa Você tá com armadura Asa Usa um bagulho muito louco Aí você vai jogar Passa um pouquinho E você tá pra quem de novo God of War também faz assim O que? Usa poção De vida Ahn Pra usar skill Right click Requires a willpower Eu preciso de willpower? É poder da vontade? Haha Ou raiva Hmm Skill Beleza Tem de nada Mas a gente pode utilizar aqui O aprendizado que Eu não posso usar o negócio Caralho Ele já tá batendo Parece que ele já tá batendo Com mais raiva Só que ele tava mordendo Os caras tavam querendo Coisar na minha perna ali Olha Da hora, hein? Da hora o efeito da água, gente Muito bonito o joguinho, viu? Ele tá procurando a galera Left click Nossa, eu sumo numa marreta louca ali É aqui, eu acho que é o poder Willpower e a raiva Ele vai controlando? Nossa, tem os dois Beleza, já pegamos um personagem Que tem dois bagulho pra poder controlar Nossa, mas ele já puxou um marretão ali Ele tá me lembrando um paladino mesmo Esse personagem aqui Mano, a galera já tá falando Que esse jogo aqui Vendeu mais de um milhão de cópias, fi E são seis pessoas Que fizeram esse game, é mole? E tá bombando, né, Steam? Tá bombando E a gente tava precisando De um game desse Nipe O último que eu joguei Foi o Children of Morta, né? Que é a câmera de cima Mas ele não tem nada a ver Antes disso eu tinha jogado Warhammer Chaos Bane E agora Esse aqui É o próximo da nossa lista Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo aqui no canal Eu vou ter o maior prazer de fazer Porque eu sou fascinado Nesse tipo de jogo aqui, né, cara? Então eu posso continuar fazendo up E sempre gravando vídeos E soltando na parte da noite aí Depois que a gente gravar O nosso WoWzinho Perigo Todos os membros da party Vão ser teleportados Para a área de evento Quando você acende Nascer Toward O que é Toward mesmo? Não lembro Alguma coisa na Surface Você vai ouvir os ecos De uma batalha próxima Vamos aceitar, né? Não tem party Tem como jogar online Ou jogar offline Provavelmente você pode montar uma PT Eu acho que nos quatro Deve ser nos quatro, né? As pessoas E a cutscene O gráfico tá lindo, mano O gráfico tá lindo Olha a Mace dela Ah, não É uma espada com a cabeça Achei que fosse uma Mace já E a menininha é braba Falando com você mesma de novo Falando do diabo Querido, eu preciso de um momento Falo com você daqui a pouco Oita Oh, braba Peitolão, hein? O burro Sou eu, droga Horchit Merda de cavalo? Ah, tá achando que eu sou um demônio O quê? Não, olha Eu não tenho ideia do que está acontecendo Eu tava tendo a minha arce Minha bunda chutada Quando alguma coisa me acordou Eu preciso da ajuda, certo? Mas não de um demônio Oh, sério? Sério? Prove isso A gente vai ter que se tratar com ela Você é tão boba É full o que falou Tudo certo Você tem o seu ponto Tipo, captei seu ponto Point taken Eu não sei Nós deveríamos regrupar Para a Operação Downbane Eles vão queimar você vivo Ela tá achando que aquele cara Que tava treinando a gente É traidor Alguma coisa assim Vamos sair daqui Depois nós vamos pensar Em alguma coisa pra fazer O que que tem um negócio aqui, cara? Mano, já gostei, hein, gente Meu Deus Tô animado Tô full animado pra caralho Lezu Agora já tem uma parceira aqui Pra poder bater E ela parece que é mais sanguílico Que eu Eu não dei um hit no bicho Você viu que ela já matou tudo Ué Pelo amor de Deus, moça Deixa eu matar um trem aí Olha o fundo lá, velho Um naviozão top Eu vou na frente dela Porque eu consigo bater na galera Agora Você sentiu? Sentiu aí O que que eu não consegui bater? Vou apostar aqui Um dashzinho Pá Pá Tá sossegado Eu vou querer criar Todas as três classes que tem Mano, isso aqui É só o começo, tá? O jogo vai ter Vai ter lançamento Vai ter DLC Vai ter uma pancada de coisa aí Então A gente já vai começar o pano Deixando os personagens fortes Dele no começo Ih, tem uma pistolita Deixa eu ver o nosso inventário Como é que é O inventário é bem parecido Com o inventário do Diablo Tanto os itens que caem São itens laranja Vermelha As coisas Você vai ver Aquele Aquela listra, né? Esse é seu inventário Algum item Beleza Tá ensinando a gente a equipar Essa arma aqui minha Como é que eu sei que ela é mais forte? A espada que eu tô usando É 150 E essa aqui é 135 Só que essa eu acredito Que é two hand Two hand Eu posso equipar isso aqui também Cara, como eu gosto Desse estilo de jogo Ah, mas eu fiquei Ah, mas isso aqui Dá mais vida Eu posso equipar a arminha Meu Deus Agora eu tô Sensual seduction Uou Uou Sensual seduction Olha, rapaz Como é que tá As cotas do menino O trapézio descendente Vamo lá Agora a gente vai batendo Marretão Meu Deus Já botou Dá um Evita A void aqui De boa A menina arregaçou junto comigo Eu tô batendo 18 Eu quero bater uma aqui Me Morri Morri vai viver Ela me curou Caralho O que que me matou, será? Ah, mas semi-morto Aqui Eu tenho certeza Que vai vir uma galera nova Nossa Ele ataca muito mais devagar Que esse marretão É muito mais dano Mas em compensação É É meio tenso Gastei o bagulho à toa Mas é uma só, né? Não tem nem Nem o que contestar O sangue no chão Gente, olha aqui Como é que tá bem feito Isso, cara O matinho Eu tô jogando na qualidade alta Eu espero que O programa de gravar Esteja gravando de boa Não esteja dando lag Então, pra poder aproveitar Esse vídeo aqui Senão eu vou ficar triste Caralho, já Pega esse aqui Eu não sei o que que é isso É sangue de aliado Não é Isso aqui é da vida? Esse aqui aumenta a vida Nossa, eu acho Recura Nós precisamos voltar Estamos muito expostos Eu não consigo falar com os caras Beleza Vem comigo, galera Vocês estão aqui com o Mirna Moscano Nós em problemas de você Misericórdia Misericórdia Bec Não sei o que Galera Não quer deixar o ir Agora eu vou voltar e falar com a moça aqui A moça já viu que a situação não tá boa Eu conheço aquela face Você tem um plano certo? Vamos ouvi-lo Você precisa de respostas E eu não acho que Myers vai... Ah, muito rápido Aqui é meu plano Você espera por mim, Stormfall Faz o suficiente, não é? Enquanto isso Eu encontro as forças E vou tentar falar com o Eric Sobre a situação Para ver se eu consigo convencer as pessoas De que alguma coisa ali Aceito Ela tá mandando eu ir pra uma cidade Enquanto isso Ela vai falar com o cara lá E tentar explicar a situação Mas aqui eu não tô conseguindo passar Como é que eu vou passar? Ele vai deixar um cara peladão passar? Por que você não deixa as pessoas entrarem? Por centenas de horas De anos, de dias A cidade não tem capacidade para refugiados Eu realmente preciso desse acesso Let me... Let me... Deixe-me passar Não é assim que funciona, amigo A pena com os Crips São permitidos atravessar A ordem do mercador, prince, não sei o que Deve ser o perfeito Você quer lutadores? Você está certo, meu amigo? Bom Então vai lá Vá até o Farmlands To the other side of the city Anyone else That's what I thought That's what I thought Opa Leveling up, guys Apertar o C aqui Para poder dar um up no level Atributos Atributos Não sei o que Beleza A gente pode aumentar Atributos de ferocidade Ataque crítico Spell critical Pode aumentar Toughness Force shield E vida Da hora, né Esse aqui Para quem está jogando Essas dois aqui Eu já achei da hora Attack speed Acho que attack speed Não é tanto para a gente, né Attack status Eu não tenho Eu vou aumentar Caralho Eu já tenho tudo de ponto Para poder colocar Vou colocar um pouco aqui Ah, eu tenho que distribuir Isso Eu vou deixar assim Um pouco de vida E um pouco de ferocidade Ah, tem um bagulho De resetar atributos Maravilha Eu acho que já colocamos Ah, o cara me deixou passar Porque eu ofereci Pergunta aí para ele Se ele não queria lutadores, né O cara falou Ah, você é lutador? Então vai Vai na fé É interessante essa escolha Dos caras reduzir, né Fazer tipo uma faixa E mostrar só no meio Stormfall A joia do oceano Vamos ver o que você tem para mim Ah, sangue novo Ah, é tipo Agora é tipo a cidadinha Que a gente tem em tudo quanto é jogo assim, né Mano, o cara está tremendo Está falando tremendo ali Está sentindo o meu poder Aí chegamos na city Vamos só ver como é que é o esquema Aqui tem um cara das pedrinhas Deweller Ele pode remover gemas Aqui temos um negócio Temos um Ah, um portal Mano, é a mesma coisa Do que a gente está acostumado, né Um pouco indiferente Da mecânica e tal Demetra Shop Eu posso vender as paradas para gold Eu acho que estamos bem, né Vamos falar com o trutão da missão aqui Eu só quero bater mais um bichos, velho Eu quero descer a porrada Ah, eu vou entregar aqui Ele vai me dar um bagulho Vamos pegar a espada, né Longsword Essa aqui é a melhor que eu tenho Hum, essa aqui dá 135 A minha espada dá 81 Eu posso equipar uma espada dessa E um escudo Nossa, eu posso equipar uma arma E uma espada, gente Interessante isso aqui Será que... Como é que fica essa escolha, será, hein Ou eu posso equipar duas espadas Caralho, eu posso equipar duas espadas Meu Jesus amado Eu fiquei um espadachinho de loucura agora Vamos aqui pegar a próxima Quest da Demetra Eu não vi se tem como colocar em português Ah, agora a gente tem as geminhas aqui, ó Summona uma balança gigante E faz os inimigos baterem nela É tipo para tanque isso aqui, né Para tancar Uma ice nova emana em volta de você E congela seus inimigos Essa aqui eu gostei Isso aqui é um dash Dash Dá um dash na direção oposta do cursor E dropa um projétil Enquanto a skill está ativando É tipo, eu vou vir para trás, eu acho E dá um dano para frente É isso Mas eu acho que essa aura aqui De deixar os caras congelados Eu acho que é mais interessante Vamos ver como é que funciona Onde que eu consigo equipar? Eu acho que eu não tenho nenhum item Que eu possa equipar essa pedrinha ainda Eles vão... O jogo vai me ensinar, né O jogo will provide Vamos ver se a gente consegue Cara, tá muito fluido Gostei Vamos fazer a próxima missão aqui Chegar até a próxima parte do mapa E ver o que que rola Deixa eu sair Por que vocês ficam fechando? Preste atenção Você está... Você usou o Sharp Edge Gente, eu só quero matar uns Caperotto Ah, tem um cara para falar aqui Você parece diferente dos outros Você não está usando suas calças? Eu estive no campo de batalha antes Você é um soldado Ah, meu dia de sorte Eu preciso de alguém para uma missão Você tem o que é preciso? Estou ouvindo Ele penetrou três defensas Não sei o que Tem um cara que está preso Em algumas defesas E eu tenho que chegar lá Para falar para ele Que o reforço está indo Mas provavelmente Eu vou ter que matar muito demônio Até chegar lá, né manos? Aí os caras vão me deixar passar Ele falou que a tempestade está comigo Aperta T E o T faz o que? O T e o Volk Falou para eu apertar T Apertei T Bom, voltamos aqui no coiso A gente vai ter que vir aqui Caralho, a gente vai ter que andar muito, manos Meu... Mas eu acho que era ali mesmo Ele só estava me ensinando Ele estava me ensinando a apertar T só Eu fui e apertei Vou apertar o T aqui Foda-se Eu instalei o jogo no SSD Para ver se ficava um pouquinho mais rapidinho Aparentemente ficou bom, hein? O maluco está desesperado O que é isso, será? Gate of Fates Olha o Path of Isile aqui, ó Eu tenho um pontinho Mê... Vamos para o tamanho da árvore de talento Mê... Galera, vai ter jogo, hein? Vai ter jogo Eu vou aqui para o lado da força 12% de melee weapon damage Máximo health Melee weapon damage Vamos para o lado de cá 12% de melee weapon damage Eu não tenho mais pontos Já aplicou? Confirmei Isso aí Então, estamos fazendo um maluco Porradeiro, hein? Porcadeiro Aqui Nice É isso que a gente precisa Teleports Jogos assim Precisamos de teleportes Por favor, não me fale que você é o reforço Talvez Vai ter uma mensagem para o Sander Ele está ali dentro Organizando o... Greens Os verdes estão vindo O que? Espera Eu não me autorizou Você quer reforços? Eu sou tudo que você vai conseguir Então, vamos embora Vamos, homem Vamos, homem Mostrar a cor da tempestade para os greens Eu estou aqui para ouvir Caralho, mas a gente tem um exército E tem umas armas da hora ali também, mãe Eu quero ver como é que são esses greens Ah, os greens são os insetinhos Inseto não, né? Esses Goblins ali, esquisito Luz Perder? Tipo, perda flechas Caralho, mas está vindo muita gente, mano Isso não é suficiente Libera a tempestade agora Caralho, tem um canhão da tempestade Põe o inferno com isso O fogo vai, não sei o que Por Stormfall Por Stormfall Vamos lá, agora a gente vai começar a bater na galera aqui, mano Nossa, agora eu já gostei Ele bate com as espadas mesmo, véi Foda-se Mas aí ele puxa Em vez dele dar um especial com as espadas Ele puxa um O objetivo eu acho que é proteger aqui, né? Estou vendo um pontinho no mapa ali, mas está bom O bom é que quando eu acerto com o machadão É um dano em área Vamos ajudar a proteger uns soldados aqui Pegar um pouco de experiência Esquadrão 1, pegue o sul Esquadrão 2, para o oeste Esquadrão 2, pegue o sul Esquadrão 2, pegue o oeste Nossa, os caras estão apanhando aqui Cara, as missões fazem você sentir mesmo no ambiente do jogo, cara Parece que você está tendo uma cidade que está sendo atacada e tal Da hora Vou dar um machadão aqui Começando a perder vida Fiquei cercado Oh my god So many goblins Dá 27 de dano, velho Muito pouco Eu acho que é para destruir isso aqui Não deixe eles chegarem até o canhão Puta merda Agora vem uns bichão grande aqui Meu, estou morrendo Eu preciso dar uma respirada Caralho, eu dei um dash nele ali que foi bonito, hein O que usa poção, velho Estou esquecendo Nossa, mas a skill é A skill é muito ruim de acertar Nossa, esse poderzinho dele aqui está parecendo o Viper do Dota Sai Eu estou meio lerdo ainda Mas estamos matando aqui everybody Eu tenho que proteger o canhão That's the objective Canhão protegido Está nascendo mais bicho É bom demais Ixi, galera Já temos um boss aí Para me dizer o louco, hein Já temos uma boss fight Loucura Não consigo dar um Não consigo Queria dar um print Bom, é meio que dar um Nossa, o cara está me batendo A vida dele não está sugando, não Tentar ajudar nossos soldados aqui um pouquinho Dá uma martelada na cabeça Dá duas marteladas Duas marteladas e vaza Isso é da hora se a gente conseguir Meu Deus, porque tem um botão aqui que não era Não, calma Ó, o cara se tornou Boa Ah, isso é aquilo ali no chão Aqueles goblos Goblos São vida É vida que a gente pega do cara Da hora A gente vai ficar esperto nisso Dá um daninho aqui Só para salvar a pele daquele maluco Porque o negócio para ele ficou meio feio Estou stunado O que isso aqui faz, será, né Ah, entendi Explode Acho que eu tinha que fazer explode nele Putz, grila Me curei ali sem querer O bom é que apertou o que? Você curou, né Soldado, ajuda aí, pelo amor de Deus Eu ainda não tenho dano Quando eu dou o ataque básico Ele vai juntando aquela barrinha amarela Depois que ele junta a barrinha amarela Eu posso usar o martelão Nossa, a hora que eu ia dar a martelada Eu tomei uma rabada Na cara Ele é meio lerdo, isso é bom GG Nice job Loucura de joguinho, hein Loucura, 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 loucura Pegamos umas botinas Vamos ver se a gente... Olha, mano Um monte de item aqui diferente O machadão parece ser... Nossa, o machadão é maior Eu posso usar... Arco? Mas eu não sou arqueiro Será que loucura? Isso aqui se não for lock é da hora, hein Mas eu botei o bagulho de melee weapon, né Então eu tenho que ser melee É a mesma coisa Mesma bota E a espadinha E esse aqui eu não tenho coisa... Não tem como equipar isso aqui ainda Ah, equipei Ah, era só clicar na gema, velho Eu to achando que é igual o PFL Fezile Que você tem que colocar Olha só como é que é o negócio Porque no PFL Fezile Pra você ter skill Você teria que colocar, né Então agora eu poderia usar aqui, ó A skill no 1 É uma skill que fica um bagulho Uma névoa do lado de mim No próximo vídeo, então Vocês vão ver essa skill E a gente vai continuar a partir dessa quest aqui Mas, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó, eu Like demais nesse jogo aqui Se você estiver interessado em comprar Que estiver achando se é bom ou não Divertido, cara Divertido E eu vi uma galera jogando aí Mais pra frente Fica mais legal ainda a parada Tá? Não esquece de deixar o like Se vocês gostaram e tal E deixa aí nos comentários Se vocês querem ver mais gameplay Desse joguinho aqui Show de bola Tamo junto Valeu, é nóis, crã Tamo junto Boa!